Devoção ao Messias Estrela da Manhã Beijem um filho pra que ele não se liga Beijem um filho Apaixonem o Cordeiro Devoção ao Messias Estrela da Manhã É um filho que irá Apaixonem o Cordeiro Devoção ao Messias Beijem um filho Devoção Claro como o sol Claro como o sol Devoção ao Messias Beijem um filho Devoção ao Messias Beijem um filho